Quer aprender a fazer um bolo de caneca na versão vegana que você vai fazer em 3 minutos na sua auze? Não vou ficar que nem esses idiotas que ficam no YouTube pedindo pra você se inscrever no canal, dar like, caralho, porque você já sabe que tem que se inscrever se não tá inscrito ainda e aproveita e clica na porra da sineta que toda semana tem vídeo novo por aqui e você precisa ficar sabendo no seu celular, né? Hoje vamos fazer aqui uma receita pros vagabundos de plantão. Aquela receitinha é feita em 3 minutos pra saciar a larica no Netflix, pra saciar a larica no meio da madrugada, pra saciar a larica na puta que pariu, que vai ser um bolo de caneca feito em 3 minutos na versão vegana. Essa receita passa pra caralho, é só colocar aqui, misturar, pôr no microondas, tá pronto. São poucos ingredientes, quer saber quais são as ingredientes e as quantidades? Dá uma olhadinha na descrição do vídeo que o modo preparo é agora. Essa receita que qualquer idiota pode fazer na sua casa, inclusive eu vou fazer aqui hoje. Que eu já expliquei, né? É só colocar tudo aqui, misturar, 3 minutos no microônibus e tá pronto. Então você vai começar aqui com 4 colheres de sopa de farinha de triggs, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, ou cacau em pó, sexy selfs. 2 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de chá bem cheia de fermento químico. Agora vai misturar tudo. Mistura bem, hein, cara? Só vai ficar uns pedaços de trigo na bordinha lá embaixo e depois você vai ficar reclamando. E falar que ficou curu essa porra e a culpa é sua que você é um cagão. Então mistura bem direitinho, inclusive os cantinhos lá de baixo, que ninguém vê. Nem o olho que tudo vê. Os iluminados. Misturou tudo bem, você vai colocar aqui, ó, 2 colheres de sopa de óleo e 8 colheres de sopa de água. Agora mistura tudo novamente. Cuidado que agora pode ser que dê uma gorfada, viu? Vai de levinho. De levinho mesmo, cara, porque você colocou o fermento, se você ficar masturbando muito essa massa, ela não vai gozar. Mistura bem de levinho, de baixo pra cima, assim, ó, em movimentos peristálticos. E certifique-se que não ficou nem um... Nada quando você puxa pra cima, assim, fica tipo um pozinho, saca? Não pode, tá? Tem que ficar tudo molhadinho. Misturar bem homogênicos, mas devagar, senão o seu bolo não vai crescer. Misturou bem, agora você vai colocar aqui a sua caneca no meio do prato do micro-ônibus. Clica 3 minutos e liga. E tá pronto. Ih, cara, deu merda. Puta que pariu. Deu merda no 1 minuto já. Mas não entra em canega, não tem problema. Micro-ônibus é uma coisa super cancerígena, então, quer dizer, vai saber o que pode acontecer, né? A cara do Homer ficou bonita. Eu vou deixar. Eu vou deixar meio gorfado, assim. Dá um tempinho só pra dar uma estabilizada. E daqui a pouco a gente entra o pau de novo. Vamos tentar de novo. Do mesmo ponto que a gente parou, é só dar uma ligada e a gente vê o que vai dar. Moremos. Andou 10 segundos e teve que parar. Vamos esperar uma coisa. Esperamos um minutinho. Agora vamos tentar de novo. Do mesmo tempo que faltou aqui, ó. Vamos ligar e vamos ver o que vai dar. Olha só esse bolo de caneca que você vai fazer em 3 minutos na sua house. Mano, olha só que foda. Deixa eu ver se eu consigo focar ele aqui. Porque ele vai ficar focando tudo na minha cara. Olha só que foda. Que fofinho que ele tá. Meu, tá muito foda esse bolo, tá? E, ó, eu já mostrei a fofância dele. Isso aqui é pra aqueles momentos que você tá de bobeira. Não quer gastar tempo pra fazer um bolo enorme. Você também não vai conseguir comer um bolo enorme porque depois vai estragar. Não tem bolo degando na padaria perto da sua casa. Esse bolo aqui é o cara. Só uma coisa. São 3 minutos, mas assim, ó. Depois de 1 minuto, de 15 em 15 segundos, eu fui parando, esperando dar uma baixadinha. Depois que eu não chego no 2, 2 e 10, assim, eu já deixei 50 segundos direto. Na verdade, eu coloquei 3 minutos e... Depois que deu 3 minutos, eu coloquei mais 20 segundos. Mas pode ser também que você consiga mudar a potência do seu micro-ônibus. Cada micro-ônibus tem uma potência. Então, por isso que é uma coisa muito relativa. Vai depender aí da bosticidade do seu MC. Não, micro... é melhor, né? Falei melhor. Então, tomo como referência 3 minutos, mas... Depende, vai poder... Se vira ainda, né, maluco? Mas nós viemos aqui pra comer ou pra conversar. E os testes tá gostoso pra caralho. Caiu mais da metade do chão. Ó, inclusive hoje de manhã eu fiz um teste desse bolo. Olha só como que ele tá fofinho ainda. Ó, tá muito fofinho, cara. E geralmente essas coisas que você faz em micro-ônibus, assim, fica duro depois, né? Meu, tá muito gostoso. Ainda, mas pra gente não cometer um mini suicídio aqui, eu vou colocar mais um granuladinho. Que vai dar todo um colorido aqui no seu bolinho. Puta que pariu. Você pode colocar uma calda, você pode colocar uma geleia. Você pode fazer um supositório disso aqui. E nos momentos de solidão que você usar, fica self-service. O importante é que você faça na sua house, com a família toda, inclusive o seu estômago e a sua vagabundagem. Vai lá. Manda, eu preciso de um país. Antes que a Cleo veja, ela vai querer comer cada grãozinho disso aqui. E chocolate não pode. Mas olha que fofinho que tá, ó. Olha a fofância. Ó, nem assim ele fica duro. Tá? Serveu pra mostrar também. Com riqueza de detalhes, que bosta. Por isso que vale tudo isso agora, Bruno.